Oi, gente! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Fala tudo bem com vocês, então. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Fala tudo bem com vocês. Ai, esqueci. Oi! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Oi, gente! No vídeo de hoje, vamos fazer a brincadeira do Papum. E a minha convidada especial vai ser minha filha Bruna, que é o Papum. Vai ser com ela. Como é que é? Eu pergunto e ela responde rapidinho com uma palavra só. E o meu bebezinho tá aqui pelo chão, se você escutar algum barulho, né? Ou se ele precisar entrar em cena, ele vai ter que entrar em cena. Já está se aproximando na cara disso. Então, vamos lá, gente! Eu vou fazer isso com meus três filhos. E eu vou iniciar com minha filha Bruna, né? E vou fazer com o Paulo Caleb, que tem cinco anos. E também vou fazer com o bebezinho, que tem nove meses agora. Então, vamos lá, gente! Começar a brincadeira com a Bruna Vitória. Vamos lá, primeira pergunta. Cor? Verde água. Comida? Hambúrguer. Paixão? Celular. Família! Paixão? Família. Lazei? Piscina. Escola? Amigas. Um youtuber? Resenha. Uma fruta? Maçã. É... Deus? É... Gratidão. Gratidão, muito bem! Amiga? Maria Vitória. Com a vontade? De praticar nesse momento. Uma coisa ridícula? Arroto. Uma coisa feia? Macaco. Um animal? Caçou. Doce ou salgado? Doce. Uma novela? As Aventuras de Poliana. Um professor? Natanael. Chiquititas? Legal. Viagem? Casa de Praia. Uma série? Três é demais. Três é demais. Chicas. Parque de diversão? Montanha Russa. Gelado? Açaí. Açaí. Quente? Salgado. Um apego? Pego celular. Uma bebida? Coca-Cola. Uma brincadeira? Pega bandeira. Insetos? Mosca. Morte. Morte. Como assim? Que tu pensa na morte? Horrível. Se tu tem medo, se tu não pensa. Horrível. Peido. Mal educação? Maquiagem? Batão. Medo? Sapo. Igreja? Adorar. Mamãe? Mamãe? Bonito. Papai? Protetor? Meus irmãos? Impacientes? Tu impaciente com eles, né? Fofos. Muito fofos. A bichinha é tão carinhosa. Minha irmãzinha é tão carinhosa, meu Deus. Meus irmãos. Ela fala assim, gente, mas ela dá maior valor aos irmãzinhos dela, né, Victoria? Uhum. Que fofo? Eu concordei. Meus irmãos. Fofinho. É, tem um monte de fofinho, né? Mãe, o papai tá no lixo. Fofinho. Tá vendo como eles são fofinhos? O bebê tá no lixo. O bebê vem pra cá, não vai pra lá. Não é lugar pra vocês. Minhas avós? Carinhosos. Um ator? João Guilherme. Uma atriz? Poliana. Frio ou quente? Frio. Cacheado ou liso? Liso. Amizade? Jéssica. E pra finalizar, um sonho? Um sonho. Eu não tenho um quarto mobilizado. Mobilizado? Que fofo? Mobilizado. Um quarto mobilizado. Não, papai ligando. Vamos atender papai. Então aí, gente. Parem pra atender o telefone. Mas o sonho da Vitória é um quarto mobiliado. Tá? Não é mobilizado, não. Então, o vídeo vai ficando por aqui, gente. Vamos orar pra Vitória realizar o sonho dela. Um quarto mobilizado. Meu bebê. É isso que ele gosta. Então, gente. É isso. Depois nós vamos fazer um vídeo com o bebê também. 50 fatos sobre o bebê. Se você quiser saber de alguma coisa, deixa a pergunta aqui embaixo. Ele gosta disso, ó. De chilemento, ó. Isso, gente. Depois eu vou fazer 50 fatos sobre mim. Tchau, Pedro. Então é isso. Deixa perguntas aí embaixo sobre o próximo vídeo. Deixa perguntas aí embaixo para o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Então foi isso, gente. Eu acho que foi o 43 Perguntas, se eu não me engano. Eu mais ou menos, não sei. E esse foi o papão com a Bruna Vitória, né? Logo mais vamos fazer com o bebezinho. E com o Paulo Caleb também, que tem 5 aninhos. E nós vamos fazer essa brincadeira. Depois eles vão fazer comigo, né? Porque o meu canal, gente, é eu e os meus filhos. E a minha galerinha. E esse foi o nosso... E é isso, gente. Deixa eu perguntas aqui embaixo do que vocês podem perguntar para o outro bebezinho do meio. O que vocês querem saber do bebezinho, do Pedro Lucas. Tá impossível. E o que vocês querem saber a meu respeito, tá bom? Deixa eu perguntar aí. Beijo. Até a próxima. Deixa eu falar. Tchau. 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 Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. se inscreve no canal deixe seu like